Salve, salve a família MC Giovanni, eu também tinha MC Nenê aí, certo? Prévia de música nova, bebê vim pica como, é tipo assim ó Lembro das antigas, que eu saia cedo pra ir trabalhar Tô mudando minha vida, frequentando as melhores baladas As que não me queria, só querem ter uma oportunidade de dar E somida minha vida, desapega o lema da firma E somida minha vida, desapega o lema da firma E somida minha vida, desapega o lema da firma Chutei o balde, piranha, pra mim é fraude As que já sabe, já brota na intenção As que é santa, joelho e faz massagem Experiente, já pode jogar o bundão Chutei o balde, piranha, pra mim é fraude As que já sabe, já brota na intenção As que é santa, joelho e faz massagem Experiente, já pode jogar o bundão DelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelGo Obrigado.